Então, eu queria muito o Astro A50 que saiu, que saiu o... não, Astro A50X, eu acho, que tem um roxinho, ai minha tecla tá suja, tem um roxinho, tem um branco, ai achei muito fofo. Oi marido, oi matueiro, vou ficar um tempo aqui hoje, talvez varrer um pouco o chão ou algo assim. Bom gente, essa abóbora aqui, me perdoa, eu não vou usar não. Marido. Eu vendi as pimentas que eu sempre dou pra ele, gente, que saco, sério. Opa, tem rainha do molho hoje, com licença. Creme de alcachofra. Adoro alcachofra. Bom, hoje é o último dia de outono e já vai começar o inverno. Tem um item novo no estoque, ela se chama autorrecolhedora, preciso. Quê? 25 mil? Preciso de duas dessas pra eu não ficar pegando toda hora. Ai, que bom, graças a Deus, obrigada, meu Deus. Peraí, peraí. Eu já entreguei? Ah, já entreguei. Tá. Bom, cadê? No de maionese, geleia e tal, eu vou colocar essa aqui. Caixa de remessa, a gente vende tudo. Oi, filhas. Ferramentas. Olá, meus patinhos lindos. Tem cabrinhas dando leiters. Ô, minha nossa senhora. Olá. Ô, fia. Odeio, mano, isso. Meu Deus. Eu gosto de falar com os bichinhos. Foi tudo, né? Tá. Eu gosto de falar com os bichinhos, gente. Bom, como hoje é o último dia e vai tudo ficar... Sem palha, né? Já vou... Deixa eu ver se encheu. Eu acho pouco isso aqui pro inverno todo. Não sei, né? Eu queria mais. Cadê a maionese? Vou colocar tudo, porque eu quero tudo. Ah, eu não coloquei... Ah, tá. Eu preciso do leite grande de cabra. Boa tarde, amigões que estão chegando. Olá. Ah, eu só queria uma... Galinha marrom. Olha, eles estão muito felizes, hein? Eu acho que é dia... É dia, hein? Oh, meu Deus. É dia de ir... Pra mina. Deixa eu falar com o meu gato, gente. Oi, gatinho. O que é dia? Olha, eu acho que é um vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Gente, eu acho que eu vou... Eu vou indo, viu? Ai. Deixa eu ver. Vai, que eu tenho colocado aqui. Isso. Não. Esse prato é muito bom pra eu gastar ele agora. Vou comer um pão. Vou comer esse aqui também. Esse avelã que eu achei no chão. E lá vamos nós. Sai, caralho. Mas que chato, meu. Toda hora tem isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, esses espíritos estão meio bravos comigo, galerinha Vamos, porra Gente, se eles estão felizes Deixa eu já fazer a boa aqui Cavando a nossa mina Noite e dia sem parar Não entendo isso Olha lá, vem essa porra chata Porra, odeio esses morcegos Insuportável Eu sempre gosto de matar os bichos primeiro Porque as vezes quando a gente Quando a gente mata essas porra Eles Quando a gente mata eles primeiro As vezes abre Coisa, né? Negócio O que é isso? Tinta de lula Vou colocar nos coisa Coisa Foi aqui que eu tinha Foi no ferramenta, né? Gente, deixa eu pegar um negócio Pra minha saúde Porque Acho que tá um pouquinho Complicado aqui Ai, gente Falta só dois níveis Vai Cadê? Vou pegar um totem Pra fazenda Se tivesse com uma escada Se tivesse com uma escada, né? Vamos lá Ai, caralho, uma da manhã! Chegamos, gente, no final da mina! Tá tudo bem, yes! Pegamos o negócio da outra mina! Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem! Ih, caiu a live? Caiu a live, gente! Deu tudo certo! Não sei se deu pra ver, mas chegamos no fundo da mina. Chegamos no fundo da mina e pegamos a chave do negócio. A roupinha dele! Algum plano grandioso nesse inverno? Acho que eu vou assistir TV e dar uma volta fora de casa. Meu marido, você gosta de queijo de cabra? Deve gostar, né? Foi o que fiz? Bom, vamos lá... Foi a Pré da Tauba... Cadê ferramentas? Esse e esse aqui... Acabou ser tudo! Acabou ser tudo! Você acha uma coisa incrível, assim, que não cresce essas árvores, gente? Só porque eu queria que elas crescessem, entendeu? Não cresce! Simplesmente não cresce! Bom, os bichinhos não vão sair, né? Ai, negócio de pato, ovo de pato, tudo que eu precisava... Ai, gente, o patinho ficou marronzinho! Que bonitinho, meu Deus! Que coisa mais linda! Cabrinhas, olá! Cabrinhas, olá! Quanto leite? Não tem patinho yellow? Não sei! Deixa eu dar uma olhada se eu tenho alguma coisa aqui para entregar... Tenho esse... Cadê a fornalha? Eu já entreguei... Eu já fiz a fornalha, né? Bom, agora eu preciso entregar esses, aí a gente finaliza esse, o aquário... Falta o madeirão e o baiacu... Eu vi uma mulher vendendo baiacu, mas eu não queria gastar dinheiro... O esturjão pega quando, gente? Alguém pode me ajudar? Meu amigo! Do esgoto! Ai, bonitinho! Eu gosto de entregar a essência nula para ele... Vai ter qual a maçã do seu óculos? Ai... É o Shane! Você está saindo de casa? Ai, que bonitinho! De toquinha, gente! Tá, não tem coisas caídas no chão aqui... Ah, mas tem uma aqui... Tem uma aqui... Hoje os espíritos não estão de bom humor, eles estão chateados... Gente, o repolho roxo eu consigo quando? No lago da montanha... Ah, tá... O esturjão, no caso, né? Tá caindo... O que é isso? Parou? Olha... O... 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 O FPS, sei lá... Não estava normal, não... Vamos descer aqui... E vamos entregar o areinha... Gente, uma pergunta... Se eu usar o ovo de pato para fazer maionese... A maionese sai normal, né? Não é maionese de pato... O... O ovo grande... O ovo grande... A galinha... Dropa... Sozinha com o tempo... Você tem que ir falando sempre com ela... Fazendo carinho... Dando comida e tal... Sai diferente? Eba! Então eu quero uma maionese... Diferente... Minha querida, queria ver... O que você pode fazer por mim aqui no... No silo... Tem um silo maior? Ah, inclusive... Deixa eu ver isso... 20 mil ouros... Libera coelho... Libera o velho e porco... Só queria ver o valor das coisas... 50 mil ouros para eu poder ter um filho... É isso mesmo... Entendi... Vai ter guaxinim no jogo? Sim! Eu vi! Vamos ver se a gente pega algo diferente... Eu nem precisava ter mexido... Só comprando outro silo... Só comprando outro silo... Olha só esse peixe... Caramba... Tá complicado, gente... Tava fazendo kiwi de carne de soja recheado com queijo prato para congelar... Hum... Que delícia! Eu sempre acho que é o Shane aqui... Mas esse menino aqui... Eu não achei a cenoura subterrânea, gente... A cenoura subterrânea fica em... Ai, mas... Espírito tão aborrecido... Fica em que nível da... Um... 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 Calma... Eu tô achando que... Perdoa... Tô achando que isso daqui tá mostrando o ano... Mas é porque é o dia, né? Entre o 20 e o 40... Acho que vamos lá pro outro lado lá... Vamos lá que eu tô com a chavinha... Um ouvinte arando na terra... Arando a terra na mina ou quebrando barris... Ah... Eu só achei quebrando barris... Eu não carei a terra... Adoro pegar essas coisas... Eu pego tudo... Eu deixo bem pequenininho pra já saber onde tem... Eu tava conseguindo pegar... Eba Crobri Que grande Pior que os espíritos Não tão indo muito com a minha cara Hoje Então Vai demorar pra eu achar Porra Achei já Mano, é muito mais fácil achar minério de ouro Do que os outros, né É, tô com a energia um pouco baixa Ê, caralho Não acredito Ai, gente, para Gente, ele vive pra sempre Ah, ele só morre com bomba Eu tenho bomba, mas não queria gastar Eu só queria vir desse lado aqui Pra pegar isso, agora eu posso ir embora Nunca cheguei no final Dessa Dessa mina aqui Não lembro nem se Eu fui muito longe nela Tô me sentindo Bem de Ana Jones Poxa, eu vou é descer, gente Ai, ai Ai, 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 ai Essa porra desse bicho do caralho Essa porra desse bicho me deixou lerda Vai, quanto você tirou de mim? Me fala Quanto? Ah, tá Eu perdi isso, isso e isso Foi de menos O slime calculou tudo Pois é Filha da puta Eu não consigo comer o coco Eu não consigo comer o coco Mano, um cogumelo safado Sem vergonha, véi O slime não é inocente Eu também acho Não é nada inocente Ah, é Dessa maionese aqui Nem lembrava, gente Nada inocente Nada Cadê? Faz bastante bomba Pra você não precisar ficar usando picareta nas cavernas É, eu vou tentar fazer isso sem morrer Olha o meu maridinho Voltando pra casa Bonitinho Cadê meu gato? Cuscus Por que você tá aqui fora? Posso saber? Pode entrar agora Vamos ver se consigo fazer alguma comidinha Não é aqui Se estou suada Foi uma volta e tanto Estou fora de forma Ai, bonitinho Consigo fazer só a tortilha É incrível isso Só consigo fazer a tortilha, mano Vou dormir já Gente, vou aproveitar e fazer um pips, tá? E levar isso aqui na cozinha Peraí Bortei com meu lanchinho de mortadela Vamos lá Nossa, ganhei 10 mil Vê ou não Viu? Fazer coisa de animal Dá muito dinheiro 250 mil raias No capuz Ah, bonitinho Você parecia dormir como um bebê Então eu me levantei da cama E fui dar um passeio de manhãzinha na fazenda Está tudo muito bem É tão fofo, gente Eu não aguento ele Ele é muito fofinho Aparentemente ele ignorou os patos Aparentemente ele ignorou os patos Porque ele não deu carinho nos patos, não Ignorou as galinhas também Nossa senhora Estou apertando o botão errado Oi, Gus White Tudo bom? Giovana Pedroso Muito obrigada pelos 4 meses Manda amor Chato Eu fiz aquela auto-recolhedora, gente Preciso Vinho de oxicoco Queria que soubesse um novo item Porém que estou usando triturador de madeira Você pode quebrar madeira de lei em vários pedaços Hummm Hummm Legal Lembrar disso não Tá Tá Você encontrou uma pessoa suspeita ao lado da parada de ônibus Quando ela viu você Fugiu na direção da cidade Será que existe alguma pista sobre seu paradeiro? Nossa, gente Eu só sei que é o bicho do esgoto Hummm Eu não sei Não faço ideia Não faço ideia Hummm Hummm Esse jogo é bom muito Hummm Então eu sei que esse bicho é daqui Não lembro, gente Onde eu acho ele Hummm Hummm Segue as pegadas É verdade, gente Ô dó Gente, eu nem lembrava disso Eu nem vi Ei, bichinho Eu não vou matar você Cara sombrio Opa Você me pegou Desculpa Toma, toma Parecia valioso Eu não resisti Uma lupa Tadinho Tadinho Amigões Inclusive Sobre o The Sims Quando tem atualização Geralmente O que quebra É o Oishits Então oishits é algo que eu sempre Baixo de novo Opa Então se alguém aí Tiver com algum problema Baixo o Oishits De novo Tá, gente Tem lula Pra pescar no 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 inverno A noite O que mais tem de inverno? É alga, né? Meu bugou com mod de caixa de correio Que mod de caixa de correio você tem, Lari? Geralmente o Oishits fica bugado Aquela parte de baixo Sabe? Do cantinho e em cima Que fica Que fica aqui embaixo E aqui em cima Geralmente fica bugado Estrujão Ah, estrujão é no inverno? Babei Onde eu pego estrujão? Que horas? Por favor Deixa eu ver se eu consigo ver Na real Bosque Montanha O bosque seria pra cá, né? Onde é o lago da montanha? A gente não sei Aqui? Hum Então vamos pra lá Ontem você fez misto quente Babei de novo Misto quente Acho que foi ontem ou anteontem Fiquei com vontade Fiz um hoje pra mim Que delícia Tem um popoca? Pó mandar Pó mandar Pó mandar, Carol O que, garotona? Oba, achei um negócio Que eu preciso entregar Eu não sabia que o estrujão Era pro inverno Eu tava tentando pegar ele Outro dia Três geodos Têm muito geodo pra abrir Ok Opa Ai, que saco Cadê o esturjão? É, dá tempo sim Eu tenho até as sete da noite É uma desgraça Tomar refrigerante, né gente? Já tô com vontade De novo, de tomar um guaranazinho Que saco Eu querendo saber a fofoca Da Carol, vamos Carol, conta fofoca Pra nós Ops Eita Era aquele, hein? Era aquele Não, calma, eu quero ler a fofoca Descobrimos agora Descobrimos agora a tarde Que um dos advogados vai ser pai Levei um bolo no escritório Estávamos bem tranquilos Comendo até que ele solta Nossa, o bolo ótimo Para comemorar a minha paternidade A gente comemorar o quê? Ficamos todos chocados Porque a ex dele Ressurgiu depois de três meses Do término E disse que estava grávida De três meses Ficamos muito felizes Por eles Mas ficamos Chocados Eita Exatamente Exatamente Resumiu Eita Ai gente, é Que é meio estranho, né? A pessoa termina E depois fala Ai, estou grávida Volta Ai, o estrujão Aparece mais no canto Tipo aqui Gente Eu não vou conseguir Pegar essa porra, não Vai tomar no cu Você viu como vai? Ai, é muito rápido Ops Já deu sete horas também Então vou voltar Ele é mais difícil Que certos É, então O pior É que no Animal Crossing Ele também é difícil Calma Vou entregar isso aqui De recurso de inverno Já está pronto Devia ter uma passagem Daqui Pra lá Ah não Mas tem, né? Aqui Estou doida Nitrix Muito obrigada Pelos 100 bitos Manda amor Chato Eu odeio colocar Na ordem errada Mas Eu coloquei já Ficaremos felizes Em ajudar Afinal Essa não é A nossa casa Ai Que bonitinho Ai, filho Você é muito Bonitinho Tá escrito isso Não vai abrir aqui não Tem que abrir logo Eeeeee Que lindo! Se você vender as sementes da estação, você ganha mais dinheiro do que com a planta em si. Sério? Pois eu vou vender, então. Eu sempre planto. Vou vender. Trilha sonora igual o sino da igreja aqui de casa, que eu já são seis horas. É isso aqui? É que eu já entreguei o negócio, então acho que eu não preciso disso. Acho não, não preciso. Você usa essas sementes para fazer o chá? Ah, eu não quero, não. Iba! Graças a Deus, gente. Arrume, Junimos. Arrume. Para ir. Para ir, não. Para mim. Para ir. Finalmente, agora eu vou conseguir quebrar predas. Ai, que saudade das músicas de inverno... De verão. Eu só preciso entregar do... Posso não falar muito e ficar infeliz às vezes, mas agradeço todo o seu esforço. Sou um cara de sorte. Ai, meu Deus! Que ódio! Ele é muito fofo. Podia aguar as plantas sempre, mas é um fofo. Vai nevar amanhã. Oi, filho! Tchau! Muito bonitinho esse mod da casinha, né? Eu também acho uma graça. O bom é que duas cabras dão leite no dia, as outras duas dão no outro, então eu nunca vou ficar um dia sem leite de cabra. Tan-tan-tan-tan-tan-tan fez esse barulhinho, amei. Oxe, coloquei errado! Era nesse... Ah, tem um ovo pra chocar, só que o galinheiro já tá cheio. É, então, eu coloquei o ovo pra chocar, mas eu falei, ué, o galinheiro não tá cheio? Nunca vai nascer. Tá cheio? Eu quero abrir uns geodos. E eu acho, inclusive, que a gente... Eu acho que eu preciso entregar mais alguma coisa, acho que não. O que que eu acho? Que eu já esqueci, meu Deus. Eu acho o quê? O que que eu acho? Que a gente devia fazer uma roupinha nova pro inverno. Eu acho. Tim! Tim! Vocês concordam comigo, né, galera? Precisamos... O geodo mais difícil de achar, que é o que tá mais longe, vem pedra. Nossa, vim um carvão, eu acho muito triste. Um só, sabe? Teve um que veio dez, aí beleza, mas um... Gente, eu adoro fazer isso, inclusive, viu? Nossa, quanta coisa! Não recebi recompensa. Coloquei quinhentas coisas. Opa, não. Não, coloquei tudo errado. Eu quero... Colocar o mineral aqui pra fazer mais mineral... Ou, quer dizer, o diamante pra fazer mais... Mais diamante no negócio que copia... Que copia... Joia, sei lá, brilhante, sei lá o nome. Hum... 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 Que ela vai jogar o Sons of the Forest? Há seis! Que a Bolinho queria jogar o jogo lá dela? Qual o nome? O que ela tá jogando agora? Final Fantasy. É... Daí ela disse que ia jogar até umas seis e que depois a gente... Ia jogar junto. Um... Aus... T Ihr... Um... 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 Hum... Facar... Um... штambouj... Se inscreva no canal. Você achou um minério de iridio aqui na pedreira? Aí sim, hein? Você achou um minério? Dá pra ir pra vários lugares. E aqui, o que é aqui que eu não lembro? Gente, eu não tava preparada pra isso aqui, não. Eu não tava preparada pra isso. Calma aí. Isso come? Vou comer, então. Vai lá, Luana. Beijão pra você. É, eu vou com isso, com isso. Devolvi isso, devolvi isso, devolvi isso, devolvi isso. Ai, ai, ai! Que isso, meu Deus? Que horror! Ai, gente, tem muita pedra sem futuro aqui, eu achei. Esse aqui é nervosinho, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, gente, vamos comer o negocinho, né? Comer o negocinho? Vamos? Tem fruta, não? Não? Ai! Ai! Gente, eu acho que eu nunca fui até o final disso aqui, não. Ai, gente, na moral. Na moral? Gente do céu! Gente, isso aqui é insalubre. Desculpa. Tchau. Uh, foi esse de ouro! Gente, eu não lembrava disso aqui não. Não tinha lembranças disso. É, pelo menos valeu a pena, né? Mas a força não é só para colher trigo? Como é que fala, meu Deus? Muito obrigada pelos cinco meses! Manda amor, chato! Gente, uma pergunta que eu não faço ideia. Sempre vai ter minério novo aqui nesse lugar que eu fui agora? Esqueci que tem um carrinho ali, né? Se respawna com o tempo. Ah, tá! Oxi, vamos para o ponto de ônibus. Olha só que maravilha! Enquanto isso, o ponto de ônibus da outra cidade ali... Que dó! Suco de abóbora. Tesouro artefato. É... Eu guardo o geodo aqui também, né? Nossa, eu tenho muita barra de quartzo. Nem sei para que serve. Eu preciso dessa aqui, mano. Ah, mas já está fazendo, né? Então... Então, beleza. Acho que comi demais. É muito molho, multiuso, jorja de torrada. A mimir. Olho de alho. Prensa de gosma. Eu vou trocar esse nome difícil de falar. Não preciso trocar por minha causa, não. Eu tenho dificuldade de falar um monte de nome assim. Difícil. Você poderia me fazer um favor? Quando eu falecer, você pode usar um pouco da minha poeira para fertilizar um pouco de milho para as galinhas? Um querido, né? Oxe. Tchã... Tchã... Tcham, 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 tcham. Nem deu bom dia e já lançou essa. É, mano, do nada. Eu, hein. Ele já falou com as galinhas. Ele já falou com as galinhas. Não sabia que o pato também era de dois em dois dias. Se eu soubesse, tinha comprado o pato em dia diferente. Boa noite. Não, boa tarde, amigões. Boa noite, tô doida? Gente, essa foice de ouro, ela tem alguma coisa de especial ou não? Tcham, 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 tcham. Alcance? Ah! Aqui, isso eu precisava entregar pro Gunther. Pega mais feno. Ah, esse é bom também. É definitivamente uma foice. Esqueci de vir aqui também. Eu preciso deixar coisas aqui, né? 600 pedras. E tinha barra de ferro também, né? Quantas barras de ferro são? 50. E pilha? Pilha só tem 4 mesmo. Por que ela precisa de pilha para fazer? Filé de inseto. Que delícia. Ah, é que esse daqui... Ele faz... É que tem um negócio de fazenda de gosma também, né? O que eu mais quero fazer agora... É aumentar o celeirinho dos bichos. Podia fazer mãe ter chefe com alguma comidinha daí. Não sei, não sei. Meu Deus, fez muito a boa para mim. Bom, pelo menos isso eu entrego para o Gunter, né? Ah, tá. Se eu não tivesse nada para fazer com isso aqui, eu ia ficar triste. Hum, 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 hum... Eu espero que seja fazendo isso aqui, porque eu preciso de ferro, eu não preciso de outras coisas, não. Eu preciso ir na minha missão de achar o esturjão, gente. Ih, tem alguma coisa aqui, o que que tem aqui? Nem é nada. E a estátua, eu queria tanto pegar a estátua. Vamos lá, que eu quero tentar pegar o peixe, o esturjão. Oi, Vinês! Está em São Paulo, Vinês? Está em São Paulo e não veio ver os amigos. Oi, oi, Brasil do Brasil. Ai, nem começa a ver Maria, gente. É o Brasil do Brasil, do Brasil, do Brasil! Preferia nem ter ido. Por que, amigão? O que rolou? Ah, eu acho que eu quero comprar uma... Um desse aqui melhor, gente. Ficou igual assim. Nunca mais. Estou com preguiça de andar até lá, gente. Só para ir buscar meu primo e voltar de carro para casa. Oxe! Eu preciso entregar isso! Amigo do céu! Você veio para cá só para isso? Estou com o lado direito do corpo queimado. Ave Maria! Vara de irídio. Ai, que bonitinha. Vou comprar essa vara cara, porque a gente está podendo. Eu vi que tem um anzol aqui. Eu vou comprar porque eu estou com preguiça de fazer um. Ah, ele estava malzinho da cabeça e não queria voltar sozinho. Ai, tadinho. Que dia você vai jogar o desafio do legado? Eu estava esperando lançar a atualização que lançou e lançar o... Eu acho que amanhã a gente joga. Eu também queria que lançasse o kit novo, né? O kit não. A coleção de objetos nova. Aí lançou hoje. Aí eu acho que amanhã a gente já consegue jogar. E como eu fiquei duas semanas assim... Fiquei um tempinho a mais sem jogar o Star de Vale. E aí eu quis jogar mais que os outros. Você precisa ver Lego Cats. Você vai pirar. O que que é isso, Gi? O que que é isso? Oi, Juliana. Oi, Juliana. Eu fiz os exames, sim. Fiz tudo o que precisava fazer. Onde fica o peixe lendário, Anny? Onde fica o que eu vou jogar? Cru-cru. 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 Ah, eu sei. Sei onde é, Guaravita. Sei. Vamos sujar o meu filho. Eu não quero isso aqui, não. Esse baú. Você está em que ano de Sardivale? No primeiro ainda. O peixe foi um querido, você viu, né? Ele ficou bem do ladinho do presente. Um fofo, eu diria. Um fofo. Peixinho do satanás esse do inverno, é? Para pegar lendário, eu preciso de 10 de pesca? Só um precisa. Ah, tá. É, porque eu peguei o do outono, né? O do outono eu peguei. Eu sou nível 7. Eu estou fazendo o centro comunitário. Não tenho coragem de fazer o Joja, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Não vou conseguir. Caralho, Estrujão. Filha da puta. Só para esse coto pata faz o Joja. Será que é porque eu estou sem sorte, gente? Ou não? Filha da puta. Peixe, filha da puta. Ah! Consegui! Vou entregar agora. Eu vou entregar agora. Vou entregar agora. Tá maluco, meu? Nem pisquei direito. Deixa eu falar com o Ian. Oi, Ian. Não vou te dar nada, não. Alguém pode me dizer que horas que a Emily está em casa com a Hayley? Porque tem uma cutscene que eu preciso assistir. Nesse horário. Quer dizer, que é lá. E eu não sei que horas que elas ficam na casa. Falta o Madeirão e o Baiacu. Gente, a próxima vez que eu ver o Baiacu, eu vou comprar. Eu vou comprar o Baiacu. Ele estava a mil dinheiros. Vou comprar. Eu vou comprar. Não tem mais nada aqui, não, né? Esse falta muito ainda. O ovo frito eu posso fazer, gente. Não tinha visto que era o ovo frito. O rolinho de arroz também eu posso fazer. Só a trufa. O broto de salmão baia também não. Deixa eu já botar. Para vender. Perdi muita coisa. Ela quase completou o centro todo. Gente, eu estou fazendo as coisas rápido demais. Vocês acham? Porque assim, eu não estou rushando. Eu estou jogando normal. É porque eu acho que... Como eu já joguei... Como eu já joguei duas vezes... Eu sei as coisas que tem que fazer e tudo mais. Então, eu não estou indo tão devagar por causa disso, né? Porque eu sei o que tem que fazer e tal. Se tem umas coisas que eu esqueço, mas vocês me ajudam também. Então... Oi! 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 Tá muito frio, crianças. Vão pra casa. Vão! Eu não tenho outro lixo. Olha o meu gatinho. Tá. Não quer falar comigo. Beleza. Não, tudo bem. É... Vai dar um dinheirinho. Não sei se vai dar muito ou não. Esse eu vou deixar no coisas. Gente, eu preciso dar um presente pro meu marido. Ah, eu tenho algo assim. Preciso comprar arroz e pegar um peixe, né? Cadê? Qual que é o peixe mais barato? Esse. Pra fazer o sushi. O que eu sei fazer sushi? Só preciso de arroz. Tá. Aí amanhã eu faço esse. E um ovinho frito. Aí eu entrego lá já. E vai faltar só o broto de samambaia e a trufa. Que a trufa eu preciso... Né? Aumentar. Deixa eu pegar um presente pro meu maridinho. Isso é ótimo. Obrigado. Como foi seu dia? O meu foi muito bom. Bonitinho. Cadê meu gato? Deixa eu ver se as meninas estão prontas. Pesca nível 7. Cadê? Vou falar pras meninas. Eu mutei só meu microfone. E aí quando elas entrarem no Discord e falarem eu vou ouvir. Eu vou sair hoje, tá? Hum... Tá bom. Fofo. Não tem rainha do molho. 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 Ovinho. Ai, já já vai acabar meus feno. Não tem rainha do molho. Não tem rainha do molho. Olha aí. Moniac, muito obrigada pelo sub. Moniac ou é moniac? Muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vinde. Manda amor. Chato. Na aba de relacionamento Clica no MC se você consegue ver os eventos Ah, beleza Ô meu Deus Vou ver Que hora que vai estar em casa Lógico que ele tem leite Mandou Não mandou eu pegar leite? Eu acho que eu já tinha pego Opa, dá pra entregar esse Olha, eu vou deixar Um ovo pra mim, que vai ser esse aqui Opa E aí Vou deixar um só comigo E o resto vai ser pra fazer coisas Esse aqui eu vou entregar lá no centro Isso aqui vai ser pra vender Porque a gente ganha mais dinheiro assim, né? Eu tenho um truque pra fazer carinho Um jeito fácil nos bichos Você usa o mouse, aperta o botão do mouse E segura, já vai passando por cima dele Sem soltar Tudo! Aí sim! Se você é o Garcia Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor Chato! Eu tô com a alga na mão? Cadê a alga? Ah, faltou arroz Esqueci Inclusive, deixa eu colocar essa galinha, né? Em algum canto Bem mais fofo, eu diria Vou pegar esse ursão aqui, ó Vou botar Aqui Nem tô me incomodando mais com o quarto dele Todo podre O Shane vai amar, a verdade, né? Deixa eu ir pra cidade Abrir o geodo Entregar pro Gunter as coisas Amanda Lima Muito obrigada pelos quatro meses Manda amor Chato! Cidade Tô com muita vontade de comer miojo picante Por causa de um dorama que eu vi Nossa, pior que não adianta eu ter vontade Eu não consigo comer coisa muito apimentada Não consigo Não consigo Opa, gente Eu não vi que eu tinha Ai, tem esse Omni geodo Também Eu tinha mais coisa pra entregar Tem mais um? Não, é Mais um Máscara dourada Esqueci Quero minha recompensa Realmente Muito linda Se escova o dente antes ou depois da maquiagem Se eu lembro Antes Se eu esqueço Depois A galinha Seguindo a Joss É o Charlie, né Charlie Cluck Não conheço você Garota, você tá zoando comigo? Você tá de brincadeira comigo? Como assim você não me conhece? Sou sua titia Sou sua titia Kelzinha disse que está vindo Tudo bem Eu só vou finalizar esse dia aqui E a gente já vai pro The Forest Dá presente pra ela Ela vai saber quem é você Conquiste ela dando Ui Entrei no lugar errado Conquiste ela dando presentes Vou dar Vou ver o que ela gosta Oi Pierre Não vou muito com a sua cara não, hein Alô Oi 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 Tudo bom Tudo bem E você? Melhor agora Meu Deus Ai meu Deus Tô Finalizando Aqui o dia No No Star de um vale. Ai, eu também tô finalizando o dia aqui, só que... na vida. Não, tô brincando. No Coral Island. Ah! Ai. Tenho que fazer um sushizinho aqui pra levar lá pro centro. Amo, é qualquer peixe. É, então. Aí é de boa fazer. Pronto. Agora eu vou levar. Eu tinha que levar ovo frito e eu não tinha reparado que era ovo frito. Tão fácil de fazer. Eu não tinha feito até agora. Ah, menina. É facinho. Só ovo. É, eu não tinha visto. Aff. Nossa, eu tô com tudo fresco na cabeça. Eu joguei tudo de novo. No suíte, né? É, no suíte. Ai, que delícia. É muito bom. Você casou com quem? Com o Sam? Não, não. Cada gameplay eu já... Eu casei com uma pessoa diferente. Ah, eu faço isso também. Já casei com o Harvey, o médico. Ele foi a minha preferida. Sério? E... Aham. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Os dates dele são perfeitos. Ele é muito bonitinho. E agora eu casei com o Sebastian, o emo. Ah, eu casei com o Shane aqui. Putz, amiga. O bêbado. Mas ele também é muito fofinho. Dá muita dó. Ele é muito bonitinho. Sério? Aham. Ele é muito fofinho. Dá muita dó. Porque ele é um chucro, um grosso no início, né? É, então. Mas é porque ele não quer que você se aproxime, porque ele se odeia, basicamente. Aí dá muita dó. E aí, dá muita dó que ele fala assim, nossa, nem acredito que alguém como você ficou com alguém como eu. Ai, para. Dá muita dó dele. Tadinho. Mas ele é muito fofo. E aí, o chat aqui é um fã clube para o Shane. Sério? Toda vez que chega alguém que não gosta, o pessoal lincha. O pessoal fala, o quê? Como assim? Nossa, eu fico, calma, gente. Calma, galera. Calma. Mas ele é bem fofo. Eu casei a primeira vez com o Elliot. E quando a gente jogou junto, eu casei com o Alex. Que é chato. É um boné insuportável. Ele é chato. Não fazia nada. É. Eu ficava me olhando. Não fazia porra nenhuma, inútil. O... Qual o nome dele? O Elliot é muito fofo. Ah, o Elliot. Ai, amiga, eu tenho preguiça, porque ele é poeta. Aí ele... É. É. Ah, mas eu só gostei dele porque ele era cabeludo. Ai, realmente, o cabelo dele é lindo. Ele sabe que é lindo. Que ódio. Sim, tem um date dele muito fofo. Que ele... Ai, como que é? Ele anda de barquinho com você. É muito bonitinho. Ai, que fofo. O date com o Shane não é tão fofo. Tipo, o primeiro beijo deles, assim, é numa... Num jogo de futebol. Não, de futebol não. Do esporte que tem aqui. É do esporte que tem aqui. E aí ele fica todo emocionado que fez gol. E aí ele beija você. E aí ele fica... Ah, meu Deus, me desculpe. Ai, que vergonha. Menina, eu acho que eu já namorei ele. Eu lembro dessa cena. Ai, meu Deus. Eu acredito. Olha aí, olha aí. Ai, ai. É no estádio, né? É, no estádio. É no estádio. Nossa, mas... Pô, o Harvey, ele tem medo de altura, né? Só que ele quer fazer uma surpresa pra você. Então, sabe aquele... Sabe a estação de trem lá em cima? Aham. Tem um lugar que é, tipo, fechado de pedra, né? Uhum. Pro norte. Sim. Então, nesse date, ele abre. Essas pedras saem. E você vai pra lá. E aí, ele simplesmente reservou um balão pra gente voar junto. Meu! E teve um momento mágico. Amiga, é muito fofo. É muito lindinho. E ele se tremendo todo de medo da altura. E aí, eu não me lembro se é nesse momento que eles dão o primeiro beijo, mas assim... Ah, deve ser, deve ser. Ai, que bonitinho. Tem uma pessoa no chat que sempre fala... Ai, eu casei com o Harvey, ele é super fofo. Só que ninguém mais casou. Só a pessoa. E aí, a pessoa sempre fala... Ai, é fofo. Casa com ele. Eu falei, não, gente. Aqui da outra vez que eu joguei, o pessoal ficou falando... O Shane é muito fofo. Casa com ele, não sei o quê. Eu falei, tá, vai. Vou dar essa chance. Porque eu ia casar com o do... O Ian, que é da expansão. Ah, tá. Porque ele é bonitinho demais. Ele é muito fofo. Só que, meu... Ele só fica trabalhando. Ele fala com você só de trabalho. Daí me irrita. Fiquei irritada. Quando você vai falar de trabalho, aí eu falo... Ai, que chato. Eu não quero mais falar com ele, não. Aí eu fiquei com o Shane mesmo. Eu amo o Harvey. Lucas, muito obrigada pelo salto. Ai, se você quiser uma consulta, pode passar lá em casa. Em casa. Eu acredito! Ai, eu amo. Uma pessoa também que eu nunca vejo o pessoal falar que casou é a Maru. Que é a filha da... Da Robin. E uma pessoa... Eu acho que é o Blue. O Blue já casou com ela. E uma pessoa no chat falou... Ai, eu casei com a Maru. Ela é muito fofa. Só caso com ela. Não sei o quê. É, o Blue falou que ele só casa com ela também. O Blue falou! O que será que ela tem? Ah, a gente que o Blue gosta. É. Mas é, eu recomendo o Harvey. Ele é um... Fofinho! Ai, gostei de saber disso. Só que falaram que se você desmaia pela cidade e tal, ele ainda cobra. Absurdo! Absurdo! É porque eu acho que aí ia ser muito apelão, né? É. Real. Não interessa! Marmelada! Eu quero que... Eu quero que não pague! É meu marido! É, mano. Ai, já terminei o dia. Deixa eu fechar antes que eu começo a fazer um monte de coisa. Eu tô pescando aqui que eu tô tentando pegar a Lula. Que o Willy pediu. E só tem a noite. É, pode crer. Nossa, mas eu tô com uns mods tão bonitinhos. Eu tô amando. Eu coloquei... Não tem vontade de jogar eu com os mods que você tem. Eu coloquei um mod que deixa a casa cor-de-rosa aí. Ai... É muito fofo! É, amiga. É. É muito fofo mesmo. Nossa, é muito lindo. As florzinhas são tão bonitinhas. Mateu, xaumei, dá! É tudo bonitinho, Ana. Muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo. Eu tenho que atualizar os meus vídeos. Muito obrigada pelos dois meses. Eu baixei há uns dois anos, coitada. Eu lembro. Você me mandou. Só que eu não baixei na época porque eu não sabia baixar direito. Daí eu falei... Ai... Quando eu tiver afim de jogar, aí eu baixo. Eu amei. Com mod é muito mais legal. É, né? Eu amei muito. Mas quando sair agora, a nova atualização, que vem aí, né? Faltam 20 dias apenas. Quando sair, eu vou jogar Vanilla mesmo, porque aí todos os mods vão quebrar. Lala, lá, 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 lá. Vai tudo quebrar. Vai variar, né? É. A gente pode jogar junto qualquer coisa. Um Vanillazinho. Eu aceito muito, viu? Mas você vai querer casar com quem? Numa próxima vez. Quem tá voltando pro meu álbum? Pro meu álbum? Deixa eu ver. O Alex, o Elliot, o... Shane... Caramba, eu só lembro dos casados. É, eu só lembro dos casados, meu. Aí de mulher tem a Hailey, tem a Lia, que é linda. Ai, a Lia é muito bonita mesmo. Tem a Abigail. Ai, eu casaria com a Lia. Ela é linda, 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 linda. Tô voltando pra casinha já. Ah, Bonnie, eu vou abrir o jogo. Ai, eu já... Toda hora eu mexo nos lixos, aí eu esqueço que eu já mexi no lixo. Aí eu fico passando... Quintas vezes pegando o lixo que eu já peguei. Eu baixei também o mod de roupinha, muito fofinho. Ai, mano, é tudo mesmo. Eu baixei um mod que é de decoração. Ai, meu baby, melhor seu cachorrinho. Então, os objetos normais do jogo, eles viram outros, tipo, muito bonitinhos. Várias plantinhas e tudo, amiga, tudo. Ai, que bonitinho. Deixa eu ver depois pra você. Ai, eu vou querer ver. Eu acho que eu não tenho, não. Eu acho que eu não tenho, não. Com certeza eu vou querer. Deixa eu ver. Eu adoro essas coisinhas bonitinhas. Deixa eu mimir. Ai, o negócio que quase me fez não casar com o Shane é que o quarto dele é todo bagunçado. É, é tipo um lixeiro. Amiga. O Sebastian, ele simplesmente, traz um sapo pra dentro de casa. E depois, este sapo, traz uma sapa. É do Cid Ódio. 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 A CIDADE NO BRASIL